Padre Vitor, em Coquiral. Os devotos agradeceram pelas bênçãos recebidas, mas também fizeram o ritual de aguar a árvore para trazer a chuva e salvar as lavouras de café. A gente vê agora a reportagem. Uma multidão se reuniu em volta da árvore do beato Padre Vitor, em Coquiral. A missa aconteceu ao ar livre, na zona rural. A fé tomou conta do local. Se alguém me quer seguir... Vim rezar, agradecer a exemplo do Padre Vitor nessa caminhada de fé. A dona Adelma participa desde que tudo começou. Ela vem preparada. Interessante que eu participe dessa pedigação com este terço há 20 anos. A cruz feita pelo beato Padre Vitor há cerca de 300 anos se destaca no tronco da árvore. O Padre Vitor, ele esteve aqui em 1875, onde ele fazia as cerimônias de batizado, casamento e benzeção que ele usava. Ele andava de cavalo naquela época. Era um local onde ele parava, tinha essa sombra dessa árvore aqui. Ele fez com uma cruz. Só que foi passando os tempos. Nesse local, os mais velhos foram morrendo. Isso aqui virou mato. E eu vim trabalhar em Coquiral. Vim trabalhar na Ematerra, em Coquiral. E aqui a gente teve o prazer de descobrir essa árvore. São inúmeras bênçãos recebidas que os fiéis fazem em questão de agradecer. Porque eu tinha tipo, assim, uma convulsão e estava tomando 12 remédios. E aí eu pedi para o Padre Vitor, numa noite, 12 de julho, eu pedi ao Padre Vitor a intercessão, que ele pedisse para Deus a cura para mim. Então eu recebi uma graça. Minha operação foi um sucesso. Eu venho agradecer a oportunidade de estar com meus 81 anos, graças ao Padre Vitor. A missa chegou ao fim, mas o ritual de fé segue por aqui. Agora os produtores rurais e devotos de Padre Vitor se dirigem à árvore. Ela vai ser regada para que o Beato Padre Vitor possa interceder pela chuva aqui na região. Jesus, manda chuva para nós! Porque já faz mais de 150 dias que não chove aqui. Então o déficit hídrico é alto, as floradas estão abrindo, estão morrendo. Então só o Padre Vitor para reverter essa situação. O Leandro é cafeicultor e adquiriu as terras onde está a árvore de Padre Vitor. Ele se sente abençoado e pretende ajudar os devotos nesse ritual de fé em intenção ao Beato. Hoje, muita gente que tem a fé nele consegue milagres, consegue curas de doença, muitas bênçãos. Chum. Chuma Jesus. Chum. 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 Chum.